Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o FactoryTal e saiu mais algumas atualizações, algumas delações visuais, então agora liberou aqui a parte aqui na cozinha e agora a gente pode ver aqui as receitas dos itens, é o suco de pera, o suco de bagas, não tinha antes essa animação aqui deixa eu ver o que mais, aqui no mercado fica mais fácil de ver, agora tem as animações ali, tem tudo então o sumo de fruta, agora tem o suco de pera, tem o suco de baga e tem esse suco aqui, Dragon Punch que vai fruta do dragão, sumo de fruta e suco de bagas então fruta do dragão, para quem não conhece, se eu não me engano, eu posso estar errado aí nos meus conhecimentos aleatórios mas eu acho que o nome dessa fruta aqui no Brasil é pitaia acho que é pitaia, ela parece um kiwi por dentro mas eu acho que é isso, mas não achei isso no jogo ainda, ainda não apareceu inclusive, eu quero dar mais uma explorada em volta do mapa aqui porque está faltando, a gente precisa achar mais trigo né para continuar aí no nosso desenvolvimento, a gente precisa encontrar mais trigo só que eu queria já começar a produzir alguns sumos de fruta aí, por exemplo aqui da maçã então eu já vou começar esse episódio já colocando aqui uma fazendinha aqui aqui a fazendinha, aqui consigo pegar tudo? então quase tudo aqui sobra 3 aqui, aqui sobra 3 também sobra 3 aqui sobra 1, beleza e já fica com água né aí, beleza sobrou 1 só para fora eu vou puxar isso aqui direto para a cozinha se eu não me engano é na cozinha que produz direto para a cozinha com uns 3 distâncias puxar aqui para cá então isso aqui vai colher maçã não, maçã, zaruela tomate ai, errei, desculpa, é o florestador ninguém viu apaga essa parte aí editor cadê ninguém viu é o florestador edifício florestador aí, o florestador consegue pegar tudo aí, já está pegando até ali a maçãzinha já ó, fruta do dragão só não encontrei ainda isso aqui mas eu posso plantar né mas como eu não vou plantar então deixa rolando aí a maçã não tem preço nenhum é só colher né, vamos acelerar esse processo aqui de recolha e vamos produzir agora o suco e o suco não gasta nada para produzir é só ó, está vendo aqui ó, sumo de fruta é a mesma receita só vai duas maçãs então, sumo de fruta aí, já começou a produção já começou a entrar ali o material eu acho que é melhor até trocar isso aqui por é... por calha mais rápido aí a porcalha eu acredito que três seja o suficiente aqui não precisa mais que isso aqui eu só preciso aumentar um pouco mais essa produção ah, falta trabalhadores ok, mas eu posso fazer mais casas e posso dar upgrade já nas casinhas então vamos lá um dois três quatro três sete oito será que dá para fazer todos? todas as casas nível 5 eu posso construir ainda mais cinco casas né upgrade aqui upgrade aqui 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 e aqui eu vou fazer tudo ainda sobrou 625 placa de madeira reforçada aí, agora eu posso pôr mais gente aqui comecei a produzir meu sumo de fruta e como eu comentei no episódio passado né pode usar esse macetinho aqui de transportar direto para o mercado com encanamento direto para cá vai lá muito rápido muito fácil já vai começar a chegar lá opa não vai não porque eu acabei de quebrar o cano aqui aí pronto já começa a ser vendido já ver como é que está aqui suco 100% beleza tem cinco pessoas já trabalhando aqui na produção do suco aqui tem três recolhendo maçã acho que é mais que o suficiente vamos dar um grau aqui nessa nessas macieiras aqui para elas serem aguadas né porque elas ah não, não vai água né não adianta colocar nada não, não, não estou falando besteira eu estou viajando isso aí é na fazenda é a fazenda que faz isso por enquanto está está de boa alguém comentou acho que foi o Felipe comentou a respeito dos poços os poços eles são infinitos tá Felipe eles são infinitos a única diferença que faz é que quanto mais próximo você colocar de um manancial está vendo ali ligado a 102 de água está vendo mais mais rápido vai ser a produção dele de água tá e quanto mais longe eu colocar ele ou mais alto né eu colocar ele de um de um manancial mais vai demorar para ele repor essa água aqui está vendo dois segundos está vendo mas vai demorando isso aqui esse aqui por exemplo que está mais próximo aqui deixa eu construir outro desse aqui nessa área de manancial aqui está vendo está até a mesma velocidade acho que está até meio bugado que eu lembro que o que o desenvolvedor tinha comentado algo a respeito exatamente nessa parte de águas do de líquidos né do jogo que estava meio estranho ele do jeito que estava ele falou que não estava gostando que ele ia mudar mas ainda não mudou então acho que a velocidade está até a mesma perto de um manancial mas beleza estou produzindo já o suco beleza já está indo para lá deixa eu dar uma olhada aqui beleza está perfeito todo mundo está recebendo suco já nas casinhas vai aumentar a minha produção de moeda amarela o que me faz querer comprar mais terrenos em volta eu quero dar uma olhada aqui opa achamos aqui o templo de terra e é muito bom o templo de terra porque liberou aqui o transporte ferroviário e eu terminei a pesquisa da moeda azul lá de da mineração como eu achei o templo ali eu acho que eu vou direto para a purificação de mana eu vou direto para a purificação de mana porque como eu achei o templo de terra o templo de terra é para dar upgrade no inclusive eu nem melhorei o pasto estou viajando 1 2 3 aí boa e está vendo o próximo upgrade do pasto é com 20 cristal de terra como eu achei o cristal de terra eu não lembro agora é isso mesmo está vendo eu preciso de 8 éter de terra 2 cristal de mana e 10 moeda roxa para fazer um cristal de terra então já vou pesquisar isso aí isso aqui é tomate isso aqui é cristal de mana quanto custa o próximo? 700 vamos liberar ok o que é isso? bagas eu não tinha achado baga ainda 800 templo de água eu acho é isso mesmo e achar mais caramba está difícil encontrar mais deserto eu não vou liberar ainda deixa eu liberar esse pasto grande aqui eu quero achar eu quero achar trigo 1200 eles balancearam a compra de terreno antigamente começava com 1000 e ia dobrando 1000, 2000, 3000 dobrando não ia aumentando de 1000 em 1000 é então basicamente é isso que eu tenho em volta aqui eu não tenho mais trigo acho acho que o trigo eu vou ter que plantar se eu não encontrar mais trigo eu vou ter que plantar vamos ver aqui se tem trigo é também não tem não tem trigo não rolou não rolou acho que eu vou ter que plantar o trigo tem que plantar senão a gente não consegue continuar evoluindo mas beleza porque o trigo eu uso ele para fazer alimentação animal para o pasto bom vamos lá nesse episódio aqui a minha intenção é mexer com a parte das minas da mineração e e talvez iniciar uma nova um novo centro comercial como aqui eu tenho uma produção de trigo infinito eu estava pensando seriamente em fazer aqui acho que eu vou fazer aqui vou fazer um florestador aqui eu vou trocar moedas quanto eu pego aqui trinta e quatro vinte dezesseis trinta e seis aqui eu consigo pegar e aqui trinta e oito e aqui cinquenta aqui cinquenta então ó pegar esse cinquenta aqui trazer até aqui e até aqui e deu errado assim boa aconteceu aqui que não ah está mais baixo mais baixo tem que tirar aqui e colocar andame aqui dois andames na verdade tem que ser dois de altura aqui que está bem alto está para cá aí garoto aí eu já começo a trocar madeira por trigo beleza aí eu vou puxar aqui levantar essa altura aqui assim e aí o trigo ele sai pela calha também então isso aqui é como se fosse uma fazenda tá tem que selecionar o material que eu quero puxar nesse aqui que é trigo certo então aqui eu vou produzir alimentação animal vou produzir farinha alimentação animal eu vou fazer outro centro comercial aqui provavelmente aqui nessa área aqui ó então já vou até preparar aqui o mercado vamos lá aí mercado não quero deixar tudo amontoado lá não vou pôr um mercado aqui eu vou acho que eu vou não peraí vamos pôr o mercado mais pra cá tem bastante espaço aqui eu vou pôr o mercado aqui então esse mercado aqui sai fora aí eu posso colocar aqui uma loja de itens comuns tá 3 espaço e aí a outra eu já não lembro mais qual que é a outra é a farmácia farmácia pode ser aqui é isso aqui é pera tem pera aqui dá pra fazer suco de pera também e a taberna não não é a taberna é a taberna distribui comercializa ah tá quis gourmet é uma taberna aqui e no meio eu coloco o produtos especiais mas ainda não comecei a produzir tijolo de mana porque falta ainda cristalzinhos de mana né eu tô fazendo a pesquisa agora da purificação de mana então beleza acho que talvez eu vou até colocar mais um mais uma saída aqui porque é bem rápido essa essa distribuição só preciso fazer aqui um andaime copia essa configuração aqui pra puxar cereal também e aí aqui eu mando pra um unho de cereais certo o unho de cereais vai produzir parinha alimentação animal muita quantidade de gente aqui pra trabalhar beleza agora aqui vamos começar a fazer as casas aqui as novas casas já então eu vou dar aqui mais três de distância aqui né dois três quatro eu fico no meu máximo de casa será que dá pra dar upgrade em tudo no máximo acho que vai dar beleza tudo nível cinco tudo no máximo colocar ruas aqui opa e aí garoto é então na verdade é não por enquanto eu vou deixar as ruas assim só pra tudo ter acesso a todos os locais né isso todos estão entregando em todos olha lá beleza é o meu segundo centro comercial então aqui eu comecei a produzir então vou ter um pasto aqui do lado o pastinho pasto aqui na beira da água e aqui também cuidado a 48 pode ser aqui pasto aqui esse pasto vai pegar alimentação animal certo ele vai começar a produzir o que o mesmo esquema leite e ovo por enquanto só é por enquanto só depois a gente vê se a gente produz carne aqui outras coisas mas por enquanto só leite e ovo então os tubos aqui a gente já pode começar a entregar o leite a distribuição para as casas aumentar o nível desse pasto aqui para melhorar a velocidade e aumentar a quantidade de gente trabalhando aí também aumentar a quantidade de água que ele está que ele está gerando colocar um poço aqui acho que 4 é o suficiente fluido dá para passar todos assim colocar tudo aqui certo e aí por enquanto com calhas também vamos puxar os ovos só para a gente ir acelerando aqui essa parte aqui está saindo o ovo ainda? o ovo não gira na calha ok tá bom beleza então tá fazer o que? então eu tenho 20 casas lá e aqui eu posso fazer mais 20 desse lado aqui eu estou trocando madeira acelera aqui é boa trocando madeira por ah eu posso fazer também a entrega aqui de olha só uma roda de ferro ela me dá 4 livros é muita coisa dá para trazer a pesquisa para cá inclusive eu acho que eu vou fazer o seguinte onde estão minhas rodas de ferro então aqui eu vou fazer vou fazer o seguinte eu vou fazer uma caravana essa caravana ela vai pegar a roda de ferro ela vai entregar aqui só que ela não tem caminho para passar eu tenho que disponibilizar um caminho para ela onde ela pode fazer alguma coisa aqui e e e e e aqui certo? aí eu vou meter a escola aqui a escola eu posso tirar aquela escola de lá porque essa escola aqui vai detonar ó já tem 48 livros já aqui ó é muito rápido você é doido? tá muito roubado isso aqui dois três dois três puxa aqui a esteirinha mais coloca aqui para puxar somente livros seleciona a receita e pode estudar o que? a precificação de mana eu estou fazendo lá mas a gente pode adiantar aqui ó precificação de mana é acabou minha moeda azul hein lembrei eu tinha que fazer eu já fiz eu estou fazendo curativo eu posso fazer o remédio cadê? eu tinha feito aqui cadê? tem que puxar isso aqui ó peraí 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 que eu vou lembrar tem que fazer cadê? aqui ó loja de medicina aí ela vai trazer o curativo de lá pra cá pra cá né? aí aqui nessa receita dela é o que? é duas ervas água cadê? como é que eu faço não o outro faz por lá mesmo? estou entregando no lugar errado peraí esse aqui está fazendo suco beleza acabou a maçã né? a maçã ali eu já usei travou as duas aqui aí beleza isso aqui está fazendo isso eu tenho que fazer o seguinte eu tenho que peraí a receita está aqui ó aqui ó pomada medicinal tem que trocar aqui tem que fazer trocar a pesquisa peraí peraí parou minha pesquisa porque eu parei de entregar lá o penso curativo mas eu tenho que trocar isso aqui trocar pra remédio aí trocar lá também que lá também é bem rápido também eu estou gastando todas as minhas moedas troca aqui pra remédio a ação de mana para por enquanto não perde tá a pesquisa porra beleza pra eu poder produzir mais mais moeda azul né só que eu vou deixar aqui por enquanto só vou tirar o cara daqui pra não ficar gastando o trabalhador à toa aí zero hum eu deveria acho que puxar até a farmácia essas caravanas aqui elas estão meio demoradas né eu poderia puxar pra cá e aqui eu vou ter uma oficina eu tenho que puxar essa erva aqui então peraí puxar essa erva ficou meio estranho né isso aqui aí eu vou construir aqui dois de altura e vai vir a reta é mais alto aqui esse local vou usar o G aqui pra ver ele ele vai até aqui dois um aí eu vou puxar deu peraí deixa eu tirar dessa visão aqui que eu vou descobrir porque que não deu acho que é mais alto ué não coloquei isso aqui pra cá que nice vem até aqui nossa deu uma subidinha ali tá isso aqui vai vir pra oficina é oficina né só conferir aqui se eu estou vendo deste eita é é é é é é é aí eu vou puxar daqui com uma fazenda se eu não me engano aqui eu consigo pegar tudo e aqui eu vou pôr uma oficina oficina aqui essa oficina vai produzir é ainda não liberei mas já já libera e isso aqui faz pra peraí que eu não fiz isso não é assim que eu quero aí beleza medicina e aqui eu vou produzir a medicina boa e ela vai sair daqui e vai ir direto pra cá então é um dois aqui um aqui então raio x acabou aqui dois aqui dois aqui na verdade nem precisava desse aqui nem precisa aí vai sair daqui o material vai equivocar aqui aí desbloqueou bem na hora só que cancelou minha construção vem pra cá e vem e entra direto aqui vamos lá vamos organizar agora as coisas aqui isso aqui selecionar receita pomada medicinal coloca cinco negro aqui pra trabalhar e a pomada medicinal já vai direto pra lá e eu coloco mais gente pra extrair aqui também que tá muito devagar aqui eu posso colocar terreno de agricultura terreno de cultivo na verdade não deu aqui tudo beleza e tem que puxar a água pra cá se tivesse fertilizante ajudava mas tá tão ruim assim de trazer o fertilizante pra cá eu copiar essa calha aqui será que eu correr ela pra tá consigo consigo tô achando estranho porque eu acho que vai deletar ali aquela cenoura ali mas deletar não é problema deleta mesmo tira pra cá importante aqui eu tenho que fazer aqui pra ele poder desviar pros dois lados certinho então os blocos de logístico não tá funcionando deveria funcionar aqui pra cada lado mas ok beleza tá adicionando agora tem que adicionar água né então aquele poço macetoso aqui recursos insuficientes eita acabou minha pedra bruta bem na hora porque o próximo episódio vai mexer com a parte da mineração né antes de finalizar esse episódio aqui eu só quero ó beleza tô produzindo aqui eu vou tirar essas duas caravanas aqui porque elas tão me atrasando aqui agora né esse penso curativo aqui ele só vem pra cá agora pra produção de medicina que me dá mais moeda azul beleza e aí eu fabrico usando aqui a erva medicinal antes de finalizar esse episódio eu quero fazer aqui no meio o meu gerador a vapor pra gente começar essa aqui ó gerador a vapor quero colocar ele aqui no meio da água eu preciso pôr ele no meio da água não é só vou pôr porque vai ficar legal por quê porque não tá fazendo muito sentido porque parece que não tá funcionando direito o esquema do bombeamento vou levantar aqui dois vamos ver se vai dar certo peraí que subiu um a mais aqui o que aconteceu aqui podia ter usado o aplanar terreno né mas tudo bem aí beleza gerador geradorzinho gerador a vapor vai ficar aqui ligado a 265 de água então eu tava falando a respeito da estrutura tá ligada na água tá vendo ali ó tá mostrando ali que tá ligado 265 ajulezes de água e a velocidade de ingestão de água é de 1 por segundo mas isso não tá alterando em nada no jogo na aquisição de água tipo eu posso ter mil blocos de água que não vai fazer diferença entendeu é isso que tá estranho ainda que o desenvolvedor falou que vai mexer que vai consertar mas já faz um tempinho já beleza vamos pôr aqui um florestador pra puxar combustível eu tenho carvão aqui próximo eu queria usar com carvão aqui a queima aqui é é um só não então beleza então vamos no florestador tem um florestador aqui não tem eu tô armazenando já aqui bastante madeira então eu vou usar é que esse aqui vai gastar muito então não isso aqui vai gastar bastante meter um florestador hum pedra tá providenciar aqui um celeirinho só pra pôr pedra aí que legal não posso nem fazer um celeiro porque eu não tenho como fazer um celeiro que gasta pedra bruta deixa eu ver se eu tenho peraí essa pedra bruta pra fazer o celeiro eu posso até fazer a broca pra levar pra lá mas vai demorar um século e pra eu trazer com os caras pra cá também vai demorar demais aqui é um celeiro cenoura eu tava trazendo a pedra pra cá que droga hein eu tenho algum celeiro vazio será só pra não e não eu não tenho nenhum tá aí a minha segunda vila deve ter algum vazio aqui prego ferro esse aqui tá com oito pedras vou deletar essas pedras aqui aí boa vou movimentar esse celeiro pra cá porque ele já era celeiro de pedra mesmo vou colocar aqui só pra deixar essa bagaça disponível que eu tô sem pedra bruta e aí quebra as pernas cadê a broca fazer duas broca rapidinho elas vão colher aí aqui pega aqui aí boa agora sim eu posso fazer meu florestador antes de finalizar esse episódio aqui que se não vai ficar estranho né destruir edifício florestador aqui ele vai pegar 42 vai pegar tudo praticamente florestadorzinho aqui eu preciso subir só um nível aqui só pra caixar a calha assim aí eu já começo a produção de vapor aí beleza já tô estocando vapor tá dá pra estocar vapor mesmo tá não é zoeiro então eu posso por exemplo fazer um celeiro aqui aqui e puxar um cano mas o cano tem que ser o cano o tubo de vapor e ainda não comecei a produzir se tentar usar esse tubo aqui acho que ele não puxa ele não puxa tem que ser o tubo de vapor mesmo o tubo de vapor então a gente vai produzir isso aqui no próximo episódio aí o que que deu aqui que eu não consegui remover aí beleza beleza então fica pro próximo episódio pra gente mexer com o vapor estocar o vapor e a partir desse celeiro aqui a gente vai carregar as construções pra começar a usar o poder do vapor beleza então a gente se vê no próximo episódio valeu falou tchau